Olá povo de Deus, a paz do Senhor, Brasil, bom dia, uma ótima sexta-feira para todos vós, um abraço trinta e costal e você está no quinto dia da campanha, removendo a pedra. Eu vos trago uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Gênesis 29 diz assim, ele ainda estava conversando, 29,9, ele ainda estava conversando quando chegou Raquel com as ovelhas do seu pai, pois ela era pastora, quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe e as ovelhas de Labão aproximou-se, removeu a pedra da boca do poço, deu de beber as ovelhas de seu tio e depois beijou Raquel e começou a chorar bem alto. Glorificado e exaltado seja o nome do nosso Deus. Vemos aqui a história onde Jacó sai da sua terra e vai à procura do seu tio, ele vai se refugiar na casa do seu tio Labão, mas no caminho ele para em um poço e quando ele conversava, aquele lugar era um lugar de encontro, onde os animais vinham para beber daquela água. Raquel era pastora, ela cuidava de ovelhas e ela teria que ir naquele horário, naquele lugar. Quando ela chega naquele lugar, ela encontra Jacó, mas o poço tinha uma pedra, o poço estava com a pedra e nos diz a palavra de Deus que Jacó quando vê Raquel, ele olha para ela, ele vai lá e ele tira aquela pedra que estava atrapalhando aqueles animais de beber daquela água. Aleluia! O Senhor me trouxe aqui para te dizer que ele sabe do que você tem sede e o Senhor sabe também do que você deseja e o que você almeja. Ele é o Deus que realiza o desejo do teu coração. Ele ainda é Deus que marca encontro na terra. Nos diz a palavra de Deus que Jacó tira a pedra e ele beija Raquel e ele chora alto. Vai ter gente, vai ter gente que vai ter certeza. vai ter certeza que é você o escolhido, é você a escolhida e não vai ter dúvida. Não vai ter dúvida. Ele beija e ele chora. Me diga? Tem gente que diz que o homem não chora. Jacó chorou. Jacó chorou porque ele sentiu. Ele sentiu que aquela verdadeiramente era aquela que ele escolheria para ser sua esposa. Ele sentiu no seu coração uma emoção tão forte que ele não tinha mais dúvida. Vai ter gente que não vai ter mais dúvida do que sente por você. Vai ser evidente o amor dessa pessoa. E olha que vai ser recíproco. Quando Labão fica sabendo que o seu sobrinho estava ali, ele vem ao seu encontro. E Jacó passa um mês na casa do seu tio e ele estava trabalhando. E o seu tio disse, não é justo que você trabalhe aqui comigo sem receber nada por isso. Então, quanto é que você quer para trabalhar para mim? E Jacó não pensou duas vezes. Eu disse, eu quero Raquel. Eu quero te pedir a mão de Raquel em casamento. E o tio olha para ele e disse, trabalho sete anos. Trabalhe sete anos porque eu vou dar. Eu vou dar a minha filha para você. Jacó trabalhou sete anos. Sete anos para ter quem? Para ter aquela que ele amava. Para ter a predileta dele. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Tudo, tudo que você faz na vida e você obtém, você tem que pagar um preço. Ninguém obtém nada sem pagar um preço. Tem pessoas que almejam algo na vida, mas quando vê que vai demorar, aí nem começa. Aí nem decide, né? Eu estou falando com pessoas que almejam ter um diploma. Alguém que quer se formar em uma área. Alguém que almeja muito chegar em um determinado lugar. Mas quando vê que existe um tempo, eles desistem. Essa palavra para você, que está querendo desistir só por causa do tempo. Se você ama aquilo que você faz, então você não pode parar. Você tem que arregaçar as mangas e você tem que ir até o fim. Jacó sabia o que ele queria. Jacó sabia o que ele queria e ele lutou por aquilo que ele queria. Então, pá está indeciso. É isso que você quer? Então, passa o tempo que passar, mas você vai ter que lutar. Lute. Lute pelos seus objetivos. Lute, não desista. Se é para desistir, desista de ser fraco. Entenda uma coisa. O que vem fácil, vai embora fácil. O que vem fácil, vai embora fácil. Então, ele decide lutar e diz, está fechado. Eu vou pagar um preço. Eu vou lutar, porque verdadeiramente eu amo. Quem ama, paga um preço e espera o tempo que for necessário. Ele pagava um preço por aquela que ele amava, pela predileta, pela princesa. Ele nos diz a palavra do Senhor, que quando chega o dia da festa, a noiva estava com véu. Então, chega a hora do acerto de conta com Jacó. Jacó foi o trapaceiro. Jacó foi o enganador. Jacó enganou seu irmão. Jacó mentiu muito. E agora chegou a lei da semeadura. Nós só colhemos o que plantamos. E um dia, um dia, um dia cada um vai colher o que plantou. Quem plantou engano, quem gostou de enganar as pessoas, vai ser enganado também. Ele fala com seu tio, o tio diz, está aí. Está aí aquela que você queria. Está aí. Está aí a sua predileta, quem você ama. Mas nos diz a palavra do Senhor, que ao invés dele dar aquele que ele amava, a Bíblia diz que ele dá outra filha. A outra filha que tinha um problema nas vistas. A outra filha que tinha os olhos meigos. Ou seja, ela tinha um problema de saúde. Ele dá aquela que não era favorecida de beleza. Entendeu? Porque Raquel era muito bonita. Então, Jacó se apaixonou. Mas só que o desejo dele não foi realizado. Ele tinha que acertar contas. Ele tinha que prestar contas. Ele lá pra Solimicandará. E nos diz a palavra de Deus que quando chega na noite de núpcias, quando ele vai olhar depois que tinha casado, amanhece o dia, quem está lá não era aquela que ele desejava. Quem estava lá não era aquela que ele desejava. Não era aquele rosto que ele queria. Não era aquele corpo, não era aquele cabelo, não era aquela pessoa que ele pagou um preço há sete anos pra ter aquela pessoa. E ele se decepciona. E ele chega pro Senhor e diz, por que você me enganou? Por que você me enganou? Ele disse, não, essa minha filha já estava passando a idade. Já estava passando a idade. Naquele tempo, a poligamia era permitida. O homem poderia casar com várias mulheres. Hoje não. Então, ele disse, essa minha filha já estava passando a idade. Ou seja, então, eu quis fazer uma troca. Eu quis fazer uma troca. Aleluia. Aqui se faz, aqui se paga. Quem engana, vai ser enganado também. Quem gosta de decepcionar, vai ficar decepcionado também. Ei, existe a lei do retorno, a lei da semeadura. Aqui se faz, aqui se paga. E ele diz, o que é que eu faço? O que é que eu faço pra ter aquela que eu amo? O que é que eu faço pra ter aquela que eu trabalhei de sete anos pra ter? Olha só. Ele não murmura e ele não desiste. Sabe o que eu aprendo com essa história de Jacó? Muitas das vezes, Deus não vai dar aquilo que nós queremos. Mas vai dar aquilo que nós precisamos. Tem coisa que você queria que acontecesse naquele momento. E não foi naquele momento nem naquele tempo que você programou tudo. Mas está chegando um tempo oportuno. Onde Deus vai realizar o desejo do seu coração. Aleluia. E ele trabalha, ele diz, eu trabalho mais sete anos. Pago o preço que for preciso. Mas o meu sonho é casar com Raquel. Ele era um homem decidido. Ele sabia o que ele queria. Ele não se conformou. Ele não se conformou com aquela história. E ele luta pra ter o grande amor da sua vida. Ele trabalha, o tio dele faz um acordo. E na outra semana, nos diz a palavra de Deus que o pai também entrega a Raquel. O pai entrega a Raquel. Preste bem muita atenção. Deus faz hoje o que você não entende hoje. Deus permite que coisas aconteçam na tua vida para te preparar. Jacó teve dez filhos com Lia. E teve dois filhos com Raquel. Mas foi através de Lia. Através de Lia. Que vieram as dez tribos de Israel. E através dos dois netos de Jacó. Dos filhos de José. Dos netos de Raquel. Que vieram as duas tribos de Benjamim. As tribos de Manassés e de Efraim. Então. Mas foi através de Lia. Que veio a tribo de Judá. Onde veio a linhagem. Do leão da tribo de Judá. Você me trouxe pra te dizer. Tem coisas que você me pediu. Mas eu dei o que você precisava naquela hora. Eu dei o que você precisava naquela hora. Pra depois realizar o desejo do teu coração. Tem data marcada pra Deus entregar. Tem contos que Deus vai revelar. Vai revelar. Vai revelar. O teu coração vai pulsar. E você vai saber. Que é coisa de Deus. Deus está dizendo. Eu vou unir o útil ao agradável. Eu vou fazer coisas que você não vai entender no momento. Não vai entender no momento. Mas depois. Você vai compreender. Você vai compreender. Da calabra. Choria. Mandará. A pedra foi removida. O mistério foi revelado naquele lugar. Deus não une pessoas. Ele une pessoas com propósito. Deus tem propósito nesses encontros. Deus tem propósito nesses negócios. E ele me trouxe aqui. Por exemplo. Sou eu que vou tirar a pedra. Vou tirar a pedra. E eu sei. Eu sei da tua sede. Eu sei da tua busca. Nos diz a palavra de Deus. No livro de Mateus 7. Quem pede, recebe. Quem busca, encontra. Quem busca, encontra. Você buscou na fonte certa. Você buscou água na fonte certa. Que é em Jesus Cristo. E nessa fonte. Ele vai trazer algo. Algo que vai saciar a tua sede. Algo que vai te fazer uma pessoa realizada. Em Jesus Cristo. Essa fonte. Ela vai saciar. A tua sede. Vai ser lindo. Coloca nos comentários. Vai ser lindo. O que Deus. Ainda vai fazer. Na minha história. Teve decepção. Teve. Teve decepção. Teve. Mas está vindo. Recompensa de Deus. Para que essa história. Não termine. Com o final triste. Vai haver o final. Feliz. Feliz. Porque Deus. É o Deus. Que realiza os desejos. Do nosso coração. Se gostou desse vídeo. Deixa teu like. Compartilha. Com alguém. Eu profetizo. Em nome de Jesus Cristo. Esse encontro. Essa pedra rolada. E esse negócio selado. Em nome. Do Senhor Jesus. Um beijo. Coração. Deus abençoe. Um beijo. Um beijo. Tá bom.